Maravilhosa noite pra vocês, tudo bem? Pessoal, mais uma live pra vocês aqui E a gente vai fazer uma loucura de amor agora A Kathleen tá fazendo uma loucura de amor Pro maridão, pro Marcos E a gente nem sabe qual vai ser a reação dela A Kathleen tá morrendo de medo Da reação do marido E quando ela me contratou eu disse pra ela assim Kathleen, confia em mim e relaxa Então vamos ver qual vai ser a reação do maridão Que a gente vai fazer uma loucura de amor pra ele aqui A gente tá aqui na Vila Formosa Na Zona Leste de São Paulo Tô aqui mostrar pra vocês aqui Miguelzinho que vai fazer a filmagem E aí pessoal, tudo bom? Gente, queria mandar um beijo pra uma pessoa muito especial Que tá vindo a live Beijo, meu amor E é isso aí pessoal Miguelito mandando uma mensagem Pra uma pessoa especial Eu também não sei quem é, né? Mas tá vendo a gente Muito legal Então pessoal, prepara o coração Eu vou trocar a câmera aqui Pra mim colocar aqui pra vocês Acompanharem a gente chegando E depois eu vou dar o telefone pro Miguel Pra tá fazendo a filmagem Pra vocês Então galera, vamos acompanhar Vamos ver qual vai ser a reação dele E a gente Abre a porta lá Miguelzinho Vamos ver qual vai ser a reação Tá joia Eu acho que ele vai curtir bastante É o Marcos Olha pra lá O número é o 131 A hora é agora No tempo do party Eu esperei E encontrei O amor real No tempo do party Eu esperei E encontrei O amor real Um dia sem perceber Eu me perdi Pensando em você Mas duvidei O número é o 131 galera Eu acabei de passar em frente Uma igreja Até achei que era ali Mas não é Vamos lá Vamos achar aqui o número Mas o Senhor tinha o melhor pra mim E me deu com o privado Achei Chegando aqui Tem que tirar esse carro Pedindo pra ele só tirar o carro Tem que tirar Tem que tirar Não cabe Não cabe Vou fazer a volta Para a manobrar aqui É de vocês esse carro Valeu Manobrar aqui galera Tem um carro na porta O pessoal vai tirar agora A gente Tá realizando Essa minha coletiva Vamos Esperar Esperar tirar o carro Aqui pessoal A gente faz aí Enquanto isso A gente chama aí Marcos Comparência Aqui fora Você está sendo homenagem Errado O pessoal está aí Tem uma galera aqui É um salão De cabeleireiro Muito legal Estúdio Marcos Cruz É bem da frente do salão Que legal Vamos chegar agora pessoal A gente faz essa festa Uma salva de palmas Para o nosso homenageado Aí pessoal Queria convidar todo mundo Para trás do carro galera Bora fazer festa O Miguelzinho vai fazer a filmagem Para vocês galera Vamos lá O Miguel Tempo do Pai Tempo do Pai Tempo do Pai Eu esperei E encontrei O amor Tempo de Deus Uma salva de palmas Para o nosso homenageado E eu só queria pedir Para a galera Que está desse lado Para vocês virem para cá Porque o meu Semigrafista está aqui Aí o Miguel Fica ali Isso Você sabe que eu geralmente Marcos Quando eu faço Loucura de amor Eu peço Pessoal Fica mais juntinho E agora Pessoal Fica mais afastadinho E essa pandemia É muito louca Pedir para a galera Ficar de olho No pequenininho Para não correr para a rua Ajudar a gente Marquinhos É o seguinte Antes de começar Essa homenagem Para você Eu vou te falar Uma coisinha De verdade De coração Sua mulher Quando me chamou Para te dar esse presente Ela estava morrendo De medo Da sua reação Será que ele vai gostar Será que ele vai sair correndo O que eu quero dizer Para você Meu amigo Em primeiro lugar Primeiro Parabéns por despertar Tanto amor Em uma mulher A ponto dessa mulher Não ter vergonha De dizer Eu te amo Para você E para quem possa ouvir Esse é o primeiro ponto Segundo Esse tipo de homenagem Só realmente Um homem Que sabe Como tratar uma mulher Tem o privilégio De receber Não é qualquer homem É o homem Porque meu amigo Tem tanta mulher Que namora Ou é casada Ou é casada com os homens E isso não é presente Para a mulher Isso é presente Para a casa Você quer dar um presente Para a mulher Nem que você leve ela Para tomar uma cerveja No boteco Nem que você leve ela Para tomar Comer um McDonald's Mas é um presente Mas é um presente Para ela Tem muito homem Que fala assim Deus me livre Receber um negócio desse Tem muita mulher Que diz Se fizer um negócio desse Para mim Eu saio correndo E eu sempre falo Para esse homem E para essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber Porque ninguém Vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro Com um homem Ou com uma mulher Que não merece Que não olha o amor Com amor Que olha O amor Com ironia Ou deboche O que eu quero dizer Para você Meu amigo É muito simples Para receber Esse tipo de homenagem O homem Tem que ser muito amado Especial Diferenciado Parabéns Por você ter o privilégio De compartilhar Sua vida E sua história Com uma mulher Que vale a pena Pode bater a calma Seu homem Ele merece mesmo Neste tipo de homenagem O que eu posso ouvir Te amarei Eu prometo a você Não há nada Que eu possa querer Mas sim Estava no céu É muito engraçado Marcos Que Eu quando faço Loucura de amor Eu gosto muito De falar o que eu penso O que eu sinto O que eu acredito As vezes Eu até acabo sendo repetitivo Nas minhas mensagens Mas é porque É literalmente O que eu acredito Eu não gosto De ficar pegando Cartinha de facebook Aquelas coisas fake Sabe? Porque a luz Das estrelas Eu não gosto disso Eu gosto de falar O que eu penso O que eu sinto E talvez esse seja O sucesso da nossa empresa Meu amigo Receba essa mensagem Com muito amor Com muito carinho Porque a sua mulher Se entregou de corpo e alma Para te dar esse presente Por isso Prepara o coração Que a emoção Começa agora Um amor Não nasce da noite Para o dia Não surge Como um relâmpago Repentino Que aparece no céu Mas brota Como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz A terra A nossa história Até foi assim Primeiro uma paixão Nos tomou E aos poucos Os sentimentos Foram amadurecendo Até que pudemos Nos firmar No amor responsável Por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo Um só segundo Por ter escolhido Você para amar Por toda a minha vida Você tem sido Meu companheiro E o confidente E o amante Conhece todas as minhas Qualidades e defeitos Cada segredo Do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance De sonhar Em que volta A ser um pouco criança E renova A sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será O melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para o nosso homenageado Pessoal Eu acho que você não tem noção Do amor Que você Que você desperta Na sua mulher Meu amigo E Tudo que você está vendo E ouvindo Tem um toque Pessoal Bela Eu raramente faço isso Mas a gente está fazendo aqui A homenagem Na frente do seu estúdio É o estúdio Marcos Cruz Então Miguel Dá uma chegadinha para lá E mostra a fachada aqui Do estúdio dele Mostrou? Beleza Agora Vamos voltar para onde nós estávamos Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho um canal no Youtube E no Facebook Com mais de 700 mil seguidores A gente tem vídeos lá Com mais de 10 milhões de acessos E eu estou fazendo uma live Aqui no Facebook E a gente tem Mais de 100 pessoas aqui Vendo você ao vivo Então dá tchauzinho Porque Estamos ao vivo no Facebook E a dedicação Para te dar esse presente Foi tão intensa Que eu tenho Eu tenho um recadinho Para você Mais um especial Então prepara o coração O que dizer De um homem tão especial Como você Primeiro agradecer a Deus Afinal 27 meninos Estamos casados Desde 2017 Graças a Deus O fruto desse amor Que é um grude Junto com você Vamos combinar Mas eu estou fazendo Essa homenagem Para você Meu amor Principalmente Para te agradecer Por você ser um marido Maravilhoso Um pai Um filho Um homem de Deus Essa foi a forma Que eu encontrei Para dizer a você O quanto eu estou Alegre Feliz Você é um cara Do bem Você é um homem Maravilhoso Uma pessoa Extremamente querida Onde chega Amo você demais Apesar de Ter que competir Com o futebol E o videogame Mas graças a Deus Eu acho que eu estou vencendo Eu quero que você saiba Meu amor Que essa foi a forma Que eu encontrei Para gritar para o mundo O quanto você é importante E especial na minha vida Mas principalmente Para te dizer Que o aniversário é seu Mas o presente é meu Que eu vou ser Fazendo parte da minha vida E da minha história Essa foi a forma Que eu encontrei Não só em meu nome Em nome da nossa filha Em nome dos nossos amigos Em nome dos nossos familiares Para te dizer Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas aí pessoal A gente está passando por um processo Muito difícil O que é essa Essa quarentena E essa pandemia E você pode ter certeza Muita gente só vai levar isso A sério Quando a gente tiver um parente Em nosso vítima Isso é um fato O que eu quero dizer para você É que se não fosse Essa pandemia E essa quarentena Ia estar lotado de gente As pessoas estão aqui Respeitando o isolamento social Não estando próximo de você Próximos um do outro Eu acho que Essa galera mostra Como exemplo O que é cuidar de alguém As vezes eu passo a filmagem E o pessoal fala assim Cadê a máscara? Aí quando você liga a câmera O povo tira Muito louco Mas o que eu quero dizer para você É que graças a Deus A gente tem que se cuidar Eu Eu queria chamar Seu amor Para vir aqui pertinho Vem cá quietinho Chega mais pertinho E confie em mim Uma salva de palmas pessoal Queria que você ficasse aqui Eu vou ficar um pouquinho longe Por causa do Distanciamento social Eu estou sem máscara Mas porque eu estou fazendo a locução Eu vou higienizar Suas duas mãos Eu vou higienizar O microfone E você fala O que vem do coração Com o seu amor Tá bom? Uma salva de palmas Você sabe que Eu não gosto muito do microfone Que eu até detesto Mas é por uma boa calma Quero dizer que eu te amo muito Muito, muito, muito E que você é um excelente marido Um ótimo pai É uma coisa que eu gostaria Eu queria muito num homem E você tem tudo naquelas coisas Você sempre está comigo do meu lado Você sempre fez tudo o que pôde pra mim Você sempre faz o seu máximo Você é uma pessoa muito esforçada E não só pra mim Mas como seus familiares E eu quero dizer que eu te amo Um desejo pra você Um desejo pra você Que você tem esse novo ciclo Muita amor Muita paz Muita dinheiro E eu desejo também Desejo também que você Que esse novo ciclo da nossa vida Agora Vem com as surpresas Abençoadas de Deus Te amo demais, amor Não só meu Não só meu É um presente meu Nossa família Da minha família Estamos todos um ou só E seus amigos Pra uma região Quanto nós chamamos Porque você merece isso e muito mais Meu amor Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas ali pessoal Ah que lindo Eu acho que você dá exemplos pra muita gente Meu amigo Porque Uma mulher quando fala assim Você é um ótimo pai Eu acho isso maravilhoso Eu particularmente sou pai pra caramba E eu fico muito puto Quando eu vejo pai de pensão Sabe O cara dá 200 contos pra mulher E fala vai cuidar do filho E acha que 200 paus Resolve a vida Né E Pai de pensão é uma coisa Pai é outra A pegada é outra Então eu estou muito feliz de verdade De saber O homem que você é O pai que você é O filho que você é E o homem de Deus Que você é É tão difícil sem ele Né E as pessoas tem que procurar um pouquinho mais Deus pra ver o quanto fica mais fácil a vida Mais leve Não é Queria te convidar aqui Pra agradecer Esse presente E a presença da tua família Uma salva de palmas aí pessoal Eu vou higienizar suas mãos Fica no cantinho Vou higienizar o microfone Uma salva de palmas Estou muito contente Quero aqui primeiramente agradecer a Deus Por nos proporcionar essa oportunidade De estar podendo fazer mais um ano de vida Mais um ano que o Senhor nos concede aqui De estar bem Com saúde Com muita alegria Sou muito grato a Deus Quero agradecer a minha esposa A minha filha Que preparou tudo isso pra mim Minhas famílias Meus pais A família da minha esposa Quero agradecer a cada um que está presente aqui nesta noite Que cada um que saiu dos seus afazeres Saiu da sua casa E veio aqui fazer parte desse momento especial aqui nesta noite para a minha vida Sou muito grato a cada um Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente Estou muito contente Estou até meio sem palavras aqui pra dizer O quanto eu amo cada um E eu quero que vocês venham Receber Esse carinho da minha vida pra vocês Que vocês podem contar comigo Porque deve e é Que eu sempre estarei disposto A ajudar lá e poder tirar pra mim Amo todos Estou muito contente Muito feliz E que Deus abençoe a todos Amém? Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, meu amigo A força da palavra família, amor e amizade Eu sempre falo Você quer saber A qualidade dos amigos que você tem Fica doente Você quer saber a quantidade dos amigos que você tem Deu numa festa Mais ou menos assim, né? O que eu quero dizer pra você, meu amigo É que eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E a pessoa pensa que é mico E eu sempre falo Mico é não ter ninguém pra amar Mico é relacionamento falido Mico é você não ter o privilégio de compartilhar sua vida com alguém que vale a pena O que eu quero dizer pra você, meu amigo Que pra mim é uma honra e um privilégio Participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor E eu faço um convite pra vocês Um por um de vocês, cumprimentando nossa homenageada Bora cumprimentar o gatinho aí, pessoal De graça a Deus aqui em São Paulo Essa convite tá indo embora Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Se o aniversário Primeiro chorinho Deus já te guardava Com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas Um amigão Tá guardadinho Aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns Parabéns Mais volta, minha querida! Um abraço, parabéns! Parabéns pra você, Deus te deu Muitos anos de vida! É o fim, vamos lá! É o fim, 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 é o fim! Meu ano, meu ano, meu ano, meu ano, meu ano, meu ano! Meu ano, 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 meu ano! Um ano de vida... Hoje é o dia do céu, é o aniversário Que dia feliz, que dia desejado Vejo o detalhe, o primeiro sorrinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem E eu queria encerrar essa loucura de amor, meu amigo Com uma beijoca de novela Então, se aplica aí! Valeu, galera! Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Um, mais, um, anos de vida Parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Eu acho que vai ter parte 2 aí, hein? Parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Muito bom Nas filmagens originais Miguel Tchau, gente! Obrigado, galera! Valeu! Olha aqui, pessoal! Olha o estúdio do Martins aqui, ó Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus E até a próxima live Agradecer a cada um de vocês Que deixou um comentário super produtivo pra gente Gente Não sei se vocês viram Eu dei muita risada Eu nunca tinha visto em uma loucura de amor Achei muito bom esse negócio Eu vou comprar esse trem aí Muito legal Vou comprar esse aí pra pôr na loucura Achei, adorei Beijo no coração de cada um Fiquem com Deus E até a próxima live Obrigado, de verdade Eu sempre falo das minhas homenagens Pra vocês darem o que vocês têm de mais precioso pra mim Que é o tempo de vocês, tá bom? Beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Valeu, galera! Beijo! Fui!